Vai, vem me morar, eu quero mergulhar Estou aqui em Campinas gravando um clipe para ajudar na Silva e vai ficar muito legal E aí? É um moren que fez isso É mais bela, só que vocês não foram um pouquinho Tipo o que eu fiz de vocês agora? . . . . . .